Música Bom galera, hoje eu trouxe um WIC 1952, modelo Special Bem-vindos a mais essa edição do Clássicos Porque cada carro antigo tem a sua história e ela merece ser contada Música Para quem não sabe a história, a WIC é uma divisão de luxo da GM nos Estados Unidos E esse aqui era o modelo mais básico, esse é o modelo Special, o modelo mais simples da WIC na época, em 1952 Ele tinha como grande diferencial a transmissão da Nyflow, Dynaflow, eu vou falar um pouquinho mais sobre ela depois Mas ele não tinha nem direção hidráulica, a direção dele é uma direção normal Esse carro é baseado na plataforma B da GM, que ela compartilhava isso com várias marcas dela Então não era só a WIC que usava, a própria GM tinha um carro com essa plataforma A Oldsmobile, Pontiac, todas elas usavam, já compartilhavam alguns componentes e até mesmo chassis dele Mudava basicamente o motor, transmissão e algumas coisas na carroceria Esse é um carro que é considerado full size, na época o que era o full size? Full size era um carro que era para 6 pessoas, ou seja, para a família inteira E que tu pudesse viajar com bastante conforto Esse conceito de full size acabou sendo mudado Hoje o full size é considerado um carro de 5 lugares com bastante conforto Ou seja, bastante espaço para todos os ocupantes e mais as malas necessárias para uma viagem longa Vamos dar uma voltinha para ver como é que ele é? Vamos lá Esse carro aqui, para te ligar ele, tu vira a chave e depois tu não precisa apertar em lugar nenhum Basta garantir que tu esteja no P ou no N e tu pisa o acelerador até o final Freio de mão dele também, tipo de caminhonete ou como era nos carros mais antigos Ele é no pé, ele não é um freio de mão mesmo, o freio de estacionamento é no pé Esse carro aqui tem a transmissão da Inaflow e ela é uma das transmissões que era considerada mais confortável na época Isso tudo porque ela tinha duas marchas, mas a primeira marcha dela tu praticamente não usa Porque quando tu coloca em D ela fica só na marcha mais longa A marcha mais curta dela tu só coloca em situações mais específicas Quando tu quer subir uma lomba ou quando tu precisa de realmente muita força Para que ele funcionasse só em uma marcha A Buick desenvolveu um sistema de conversor de torque bem diferente do convencional Esse aqui é um conversor de torque meio duplo, ele tem dois rotores e dois estatores O que ele faz com isso? Vocês podem ver que o funcionamento dele parece no cabelo CVT Ele acelera e a velocidade não responde exatamente conforme a rotação do motor E tudo isso é para justamente que ele não compensar essa diferença, essa falta de outras marchas O resultado disso, obviamente, é um conforto muito grande Mas também uma ineficiência muito grande Tanto que foi por isso que a Buick parou de investir nesse tipo de transmissão Lá pela década de 60, se não me engano foi 63 Ela foi descontinuada, né? E aí sim começou a se usar a transmissão convencional, com mais marchas Ele tem motor 8 em linha, ele é 4.3 litros e ele não é um V8 Ele é 8 em linha, tipo do Opala, assim, só que um pouco maior ainda, né? Esse carro aqui, ele é um carro que, se vocês analisarem bem Vamos ver que o estado de conservação dele não é o estado de um carro zero, né? Por quê? Porque esse é um tipo diferente de antigo mobilista É aquele cara que gosta de preservar o carro mais original possível Então, por exemplo, né? Os detalhezinhos deles, eles estão com sinais de desgaste do tempo Mas tudo isso é valorizado diferente Tem pessoas que valorizam o carro totalmente novo, como se tivesse saído recém da concessionária E tem outras, que nem o caso desse meu amigo aqui, que ele valoriza o carro totalmente original, né? Tanto que vocês podem ver, né? Os bancos desse carro, eles têm aquele plástico Isso aqui era uma coisa bastante usada, né? Antigamente As pessoas colocavam isso pra justamente preservar a forração original Isso é bom, né? Mas é meio estranho, assim Porque, no final das contas, o tecido original, que era a parte confortável do carro Ele ficou por baixo, ficou preservado, tá bom Mas ele nunca foi usado, né? Bom, eu vou mostrar pra vocês agora, rodando, né? Com essa transmissão aqui no modo L Que seria a primeira marcha dele Pode ver que ele é uma marcha bem curtinha E ele não troca sozinho pro D Então a rotação do motor vai lá em cima Se tu quer fazer a troca, tem que ser de uma forma manual Outro grande problema dessa transmissão É que ela se torna muito lenta Esse sistema de uma marcha só Ele acaba tornando o carro muito devagar Então tu vai arrancar com força e ele realmente demora Ele gasta combustível e demora pra se locomover Mas, na época, né? Isso também não era tão valorizado assim nos Estados Unidos Porque lá o petróleo, a gasolina, era muito barata, né? Uma coisa que é engraçada nesse carro, né? É que ele tem dois cinzeiros Ele tem um pro motorista e tem um pro caroneiro Isso porque, na época, fumar era um símbolo de status, né? E até as mulheres fumavam bastante Então isso era bastante valorizado nos carros de luxo Esse carro aqui tem um negócio bem engraçado Que é esse manípulo aqui em cima do espelho Que, na verdade, serve pra que a antena do rádio desvie Quando tu vai entrar em algum lugar Pra ela não bater em cima Tipo, portão meio baixo, a entrada de garagem e tudo mais Então ela fica virada aqui pra baixo, né? Esse carro aqui o meu amigo comprou No leilão do Museu da Ubra, né? Então ele era um carro que ele tava sendo exposto lá no museu Quem não conheceu, né? Infelizmente, ele é um museu que foi... Teve poucos anos de vida, acho que uns sete anos Ele fechou em 2009 E... E ele tava sendo... Ele ia ser exposto lá E acabou sendo que eles leiloaram todos os carros E esse meu amigo aqui comprou Esse carro já pronto, né? Do jeito que ele estava E ele tá conservando assim desde então, né? Outra curiosidade é a maneira com que se abre o capô desse carro Vocês podem ver que ele não levanta Que nem o capô tradicional Nem tanto na frente quanto atrás Ele levanta do lado E o mais engraçado é que tu consegue abrir Tanto do lado esquerdo Quanto do lado direito, né? Dependendo do que tu quer acessar no motor Tu vai lá e abre o lado que tu tá precisando Esse carro aqui é equipado com ventarola, né? E é uma ventarola que tem um manípulo De girar ele mais ou menos que nem o vidro normal, né? De carro O vidro manual Isso era um luxo pra época, né? Porque os outros, os mais comuns Eles só tinham que soltar aqui a trava E abriam na mão, né? Esse aqui tem um manipulozinho Então tá, galera O meu objetivo era esse Era mostrar um pouquinho mais desse carro aqui Que pra mim é um carro muito bonito É um carro clássico Que chama bastante atenção quando eu tô andando Queria parabenizar o meu amigo aí O dono do carro pela bela máquina Pena que ele tá com vergonha aí Não quis aparecer no vídeo, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida Alguma pergunta Faça aqui embaixo Que se for necessário Eu pergunto pra ele Porque eu não vou saber responder Valeu Bom, galera Pra que vocês me ajudem a continuar fazendo vídeos Não esqueçam de se inscrever no meu canal Mas agora vocês também podem procurar minha página no Facebook Eu criei essa página pra poder botar algumas curiosidades do canal Como vídeos, fotos e até alguns erros de gravação E aí E aí